Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui em nosso canal. Que Deus abençoe a todos. No vídeo de hoje estarei compartilhando com vocês o LP do cantor Miguel Acácio. O título deste LP é Cristo Satisfaz. Este LP que irá aparecer na tela. É ele que nós iremos ouvir e recordar agora. Até mais! Eu vou sair por aí pegando o evangelho da paz. Eu quero dizer a todo mundo que isso satisfaz com o meu violão. Eu vou entoar uma bela canção que vai falar. O reino do céu e o amor de Jesus. E uma vida melhor, lá na glória de luz. Nem sei que alguém por aí vai dizer que sou louco e que eu vivo e perdi. Mas eu jamais vou deixar de falar. O reino do céu e o amor de Jesus. E uma vida melhor, lá na glória de luz. Quando eu fui um jovem triste. Não tinha satisfação. Agora alegria em mim existe. E isto é a razão. Com o meu violão Eu vou entoar uma bela canção. E vai falar do reino do céu, do amor de Jesus, de uma vida melhor, lá na glória de luz. Mestre Galileu Os teus ensinos são colunas de verdade. Mestre Galileu A tua voz é doce mais que o mel. Mestre Galileu Seguir teus passos para a felicidade. Mestre Galileu Sem o teu amor a vida é um pé. Mestre Galileu Agradecendo esse amor e essa bondade. Mestre Galileu Louvardei de todo coração. Mestre Galileu Mestre Galileu Tu és o pai da eternidade. Mestre Galileu És o grande autor e consumador da salvação. Mestre Galileu 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 Mestre Galile Mestre Galileu 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 Mestre Galileu